Fala, meus amigos e minhas amigas. A coisa está fedendo para o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Após a operação da polícia federal contra ele, seus assessores, a corrupção, o suposto desvio de verbas de gabinete para uma escola e também para uma loja de roupas, desta feita agora, o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra ele em um outro caso, também na esfera penal. Curta o nosso vídeo, comenta e compartilha e se inscreva no canal do João Antônio, canal Clique Política, eu conto com você. O fato em questão envolve uma queixa-crime que foi apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso do estado de Goiás. É o mesmo estado do Gayer. Crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. A primeira turma do STF já formou maioria para aceitar a denúncia e com isso o Gayer será réu mais uma vez. Haja vista que ele enfrenta também um problema por conta de um podcast onde ele falou que as pessoas da África tinham que ir baixo, por isso que eram governadas aí por ditadores. Ele está sendo acusado de racismo, injúria racial. Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no STF. Então o cerco está se fechando para o Gayer. Já são aí três ações contra ele. Essa última agora que envolve desvio, como falei no início do vídeo, desvio de verbas públicas. A revista Carta Capital traz a seguinte informação acerca desse fato. Essa ação decorre de um vídeo publicado por Gayer em fevereiro de 2023, em que ele criticava a vitória de Rodrigo Pacheco na eleição para a presidência do Senado. Só para rememorar, era Rodrigo Pacheco contra o senador do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Nesse vídeo, diz a Carta Capital, Gayer sugere que senadores teriam sido comprados com cargos de segundo escalão. Ele também usou termos ofensivos ao se referir a Vanderland e ao outro senador do seu estado, o senador Jorge Cajuru. Vejam só, chamando eles de vagabundos e dizendo que viraram as costas para o povo em troca de comissão. A defesa de Gayer argumentou que suas declarações são protegidas pela imunidade parlamentar e que o termo comissão referia-se ao apoio de Pacheco para que Vanderland assumisse a Comissão de Assuntos Econômicos. Olha só, ele fala em comissão, recebeu uma comissão. E agora vem dizer uma outra questão, não, falou em relação à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O Supremo Tribunal Federal não caiu nesse lero-lero, nessa conversa, e já formou maioria para que ele torne-se réu no caso aqui em tela. Ele ficou desesperado na Câmara dos Deputados, eu vi um vídeo dele, depois da ação da Polícia Federal, ele culpando o ministro Alexandre de Moraes. Aí disse o seguinte, gritando aos berros, olha, vocês querem saber como é que a gente fica livre do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes? É roubar! A gente tem que roubar dinheiro! Os ladrões desse país estão sendo protegidos! Aí olhou para os deputados do PT e disse, me passem o número de Zé de Seu, porque eu quero aprender com ele. Minha nossa senhora, que desespero desse rapaz. Mas você está sendo acusado de roubo, irmão. De roubo! Vai ter o direito à defesa, né? Era bom, né, subir na tribuna, chamar o Lula de ladrão, endeusar o Moro, né? Agora que o sapato aperta, a culpa é do Moraes. Quem pediu foi a Polícia Federal, o Moraes foi provocado, nesse caso o seu, Gustavo Gaia. É, é, é. Né, tenhamos paciência. E nós temos, mais uma vez eu repito, nós temos que saber distinguir o que é liberdade de impressão e o que é crime. Eu posso aqui dizer o que eu quiser, o que eu quiser falar aqui eu falo. Agora eu respondo. Vêm as consequências, né? E pior ainda, se você, por exemplo, atacar a nossa democracia, atacar o sistema eleitoral, atacar as urnas eletrônicas. Os crimes são gravíssimos. Vejam, por exemplo, as condenações recentes do Supremo Tribunal Federal para aqueles que participaram do ato do dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe. É isso. E ao final desse vídeo eu queria mandar um recado para você que quer ganhar uma boa renda extra trabalhando de casa, pelo celular, pelo computador, do conforto do lar. Trabalho home office. João, já trabalho. Não tem problema. É uma renda extra. E se você não trabalha, você pode começar a trabalhar pela internet. Existem várias plataformas onde você pode trabalhar, faturar em dólar e o dinheiro cair na tua conta. Agora tem que trabalhar. Não é questão de jogo de apostas, jogo de azar, essas porcarias, não. Porque eu, particularmente, não dou valor a isso. Eu gosto de trabalho. Quer saber como dominar a internet? Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, renda extra, e você vai conversar com a equipe do Tiago. Me segue no Instagram. O link do Instagram está aqui na descrição do vídeo. Me segue em outras redes sociais e também se inscreva no canal Explosão Política News. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.